Uuuuh, invasão da Kuromi com 70 gemas e 12.500 moedas de presente para todos! Assista esse vídeo! Oi galerinha, eu sou a Sufi e estou aqui no PK-6D! Vocês lembram que eu falei que pelo e-mail que a Gossip Girl mandou semana passada, tudo indicava que chegaram mais coisas da Kuromi? Pois então, a Kuromi vai invadir geral o PK-6D! Recebi um novo e-mail da Gossip Girl e ela confirmou que essa semana chegou uma atualização exclusiva para essa cabeça e dois personagens da Sun Hill! Até a IA e o Robozão não resistiram e se caracterizaram de Kuromi! Não ficaram fofinhas? E esse céu? Ah, que tudo! Muito kawaii, bem a cara da Kuromi! E claro que os cidadãos não poderiam ficar de fora, né? Olha os altitudes que estão cegando! Os emos vão amar! E quem não é emo também, porque estão lindos demais! Olha os detalhes disso! Eu já quero! E quem viu o meu último vídeo sabe que eu senti muita falta de móveis da Kuromi para decorar a minha casa! Mas agora o PK-6D ouviu e olha o que está cegando junto com tudo isso! Móveis lindíssimos e já mais vistos iguais no universo! Gente, reparem nessa cama! Quem não vai querer dormir em uma cama assim? Já pode incluir ela na wishlist porque ela está perfeita! Os detalhes desses móveis estão fofos demais! Até podemos tomar o chá da 5 com a Kuromi! Falando nela, olha quem está cegando para deixar sua casa mais bonita! Vai poder ficar juntinho deles! Eu vou ter que alterar minha decoração, pois quero colocar tudo isso aqui! Ainda não acabou! Nem falei do presente que a Kuromi está trazendo para todos! Mas antes, é hora daquela ajudinha e lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito e todo mundo ativar a notificação para ser avisado quando tem vídeo e paródia nova aqui! Agora voltando a falar da Kuromi, com toda essa invasão dark e fofa, ela conseguiu trazer de volta o minigame Fashion com os itens dela e novos temas para a gente montar o nosso look! Olha como vai ficar o Fashion Star! Tem a turma toda dessa Rio que está aqui no PK-XD! Falando neles, o pacote da Hello Kitty, do Kettle Pee e do Batmaru, também vou voltar na loja do PK-XD para completar a diversão! Os amigos da Kuromi também tinham que estar presente nesse evento, né? E vocês lembram que eu falei que dia 31 de outubro foi o aniversário da Kuromi? Até fiz um bolo para ela nesse vídeo aqui e mostrei o presente que eu ganhei dela na vida real! Pois então, é a Kuromi que faz aniversário e todo mundo ganha presente! Isso mesmo! Você também vai ganhar um super presente quando a atualização da Kuromi chegar! Durante o evento da Kuromi, vai estar disponível um pacote com 70 zemas e 2.500 moedas na loja do PK-XD! Isso vai ser presente! Todo mundo vai poder resgatar de graça! Não vai perder, hein? Fica a dica! Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva a palavra Zemas que eu vou dar um coraçãozinho! Beijos!